Olha, é importante lembrar que a melhoria do mercado de trabalho é um dos reflexos da evolução da atividade econômica no país. E para comentar para a gente todos esses dados, nós convidamos o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para vir aqui até o estúdio. Bem-vindo, ministro. Bom, eu começo perguntando, ministro, essa tendência de crescimento, ela veio para ficar? O que está levando o Brasil a ter mais vagas com carteira assinada ao longo dos últimos meses? Primeiro, meus cumprimentos, meu boa noite aos telespectadores, um prazer enorme estar aqui e sempre à disposição. Veja, são uma tendência que a gente observa desde janeiro, janeiro, fevereiro, primeiro semestre como um todo, observando as tendências e o comportamento dos agentes econômicos e produtivos do país, você tem uma unanimidade. A economia está pronta para voar, a indústria está pronta para crescer, para gerar emprego de qualidade. As ações do governo têm sido muito positivas, desde as reformas, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, a retomada das obras públicas que estavam paradas, o plano Minha Casa Minha Vida, o PAC que vem aí, enfim, um conjunto de ações que animam os agentes econômicos a dizer, vamos crescer, vamos nos preparar para isso. Você observa, por exemplo, uma das funções, é abastecedor de linhas, ou seja, a indústria está preparada para crescer. O que está inibindo que não tenha crescido mais ainda? Os juros. Aqui está o grande problema, porque nós chegamos a 1.023.540 pós-trabalho nos seis meses. Poderia bater a casa do 1.250.000 ao 1.300.000. Poderia ter batido. Não foi bom. O segundo semestre, ele vai depender, evidente, muito dessa decisão do Banco Central. Então, esperamos que a semana que vem, está aí, que o Banco Central possa dar a primeira sinalização para corresponder a essa boa expectativa. Seguramente, nós podemos, sim, chegar aos 2 milhões, próximo disso, ou ultrapassar os 2 milhões, a depender dessas decisões. Ministro, é ótimo a gente ver a abertura de vagas crescendo de forma consistente, né? Mas, como o senhor acabou de colocar, se nós tivermos aí uma redução na taxa de juros, esse número de vagas pode crescer muito mais, né? Eu vou pedir para o senhor explicar, para quem nos acompanha, como que se dá esse impacto de uma taxa de juros, que hoje, na casa dos 13%, aí na criação de novas vagas. Como que a gente pode quebrar esse ciclo aí, que não está sendo muito favorável? Vamos imaginar, você que está no sofá da sala, você tem um dinheiro investido nos títulos públicos. Você foi lá no banco, falou com o seu gerente, ele sugeriu um conjunto de possibilidades de investimento. Entre você ter o dinheiro aplicado, rendendo 13% ali, sem absolutamente nenhuma movimentação, sem nenhum risco, você vai correr o risco e tirar disso para investir, fazer o investimento na produção, na compra de um ativo, abrir um novo negócio, ou você vai deixar o dinheiro rendendo lá, sossegado, tranquilo, você de cabeça do travesseiro, tranquilo lá? Então, é isso que está em debate em relação aos juros. Uma empresa que tenha que tomar recurso para capital de giro, para novos investimentos, quanto custa esse dinheiro, dessa tomada de um dinheiro para fazer investimento? É isso que está inibindo. O próprio BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, os bancos privados, que tem lá umas linhas para investimento. Quem vai querer tomar com esses juros nas nuvens? Hoje, o juro brasileiro é o juro mais caro do mundo e crescendo. Porque cada mês que foi mantido, nesse semestre, por exemplo, nesta taxa Selic, com a inflação baixando, significa que o juro real cresceu a cada mês. Então, hoje, nós estamos com o juro alto crescendo, do ponto de vista do juro real. Então, é uma insanidade. Eu espero que, na semana que vem, essa insanidade comece a amainar a parte da decisão de Copom. Agora, voltando aos dados do Caged, divulgados hoje, ministro, a gente vê que, por exemplo, o número de vagas formais para mulheres foi menor do que para os homens. Acontece sempre essa questão de gênero. Esse retrato mensal do número de vagas, do saldo de vagas, é importante para o governo traçar estratégias para a inclusão de determinados públicos? Com certeza. Agora, a inclusão, veja, ela será maior quanto maior for o mercado de trabalho. Então, quanto mais crescimento, se você atinge a plenitude da capacidade do mercado de trabalho, como aconteceu em 2010, por exemplo. Em 2010, quem queria trabalhar tinha emprego no mercado de trabalho. Ou seja, as empresas, inclusive, tinham que importar a mão de obra qualificada de outros países, porque faltava aqui engenheiro, por exemplo. As empresas teve que ter engenheiro da Argentina, da Espanha, do Portugal, da Bolívia, da Venezuela, porque faltava engenheiro no Brasil. Hoje, nós temos um conjunto de profissionais preparados para ir para o mercado de trabalho, muitas vezes se socorrendo de outras atividades, como motorista de aplicativo e tal, que se esse processo é retomado, eles estão prontos para voltar para a linha de produção, para voltar para a indústria, para voltar para os setores da economia, que possa demandar essas profissões. E mais, nós estamos preparados para qualificar as pessoas que necessitaram desse processo de qualificação para dispor no mercado de trabalho. Ministro, uma outra notícia recente, positiva, com impacto positivo para o trabalhador, vem do FGTS, foi anunciado recentemente aí, que quase 13 bilhões do lucro de 2022 serão distribuídos aos trabalhadores. Mas é importante a gente explicar para quem nos assiste, que isso aí é um dinheiro que vai para a conta que o trabalhador tem no fundo, ou seja, não está disponível para um saque imediato, porque está sujeito às mesmas regras de saque. O senhor pode explicar um pouquinho isso para quem nos assiste? É importante dizer assim, o fundo de garantia tem tarefas, né? Quando nasceu lá na década de 50, ele nasce para dizer assim, é proteção do trabalhador no momento do infortúnio do desemprego, então a poupança do trabalhador. E segundo, a tarefa de um fundo de investimento, investimento para gerar empregos para as pessoas não ficarem tão tempo desempregadas, ter oportunidade de emprego. Então tem essas duas tarefas constitucionalizadas. Quando você fala, olha, o lucro do ano do fundo de garantia foi da ordem de 12 bilhões e 800 bilhões. A lei fala, distribuir parte, poderia distribuir 60%, 70%, nós distribuímos 99% do resultado, 12 bilhões e 700 bilhões para o conjunto dos correntistas, todos os correntistas que em dezembro do ano passado tinham uma conta do fundo de garantia, seja ativo ou inativo, ele vai ter na proporção da sua conta a distribuição desses 12 bilhões e 700 milhões. Como você disse, ele não vai, vou distribuir, vou lá sacar, ele não vai sacar, ele vai sacar esse recurso junto com a sua conta, com o seu saldo que ele tem lá em caso de demissão, sem justa causa, em caso de uma compra de uma casa própria, no financiamento de uma casa própria, ou nas outras, nas demais regras estabelecidas pelo fundo de garantia. Aliás, sugiro tomar muito cuidado com o chamado saque aniversário. Saiba que isso, você vai enfraquecendo a sua proteção no momento do inforso para o desemprego. Eu quero aproveitar que eu tenho sido cobrado nas minhas redes sociais. O ministro não fala mais sobre se vai acabar o saque aniversário, se vai devolver o direito do trabalhador, da trabalhadora, que foi demitido e não pôde sacar o seu saldo porque ele aderiu ao saque aniversário, ele tem uma alienação, por exemplo, para entender quem não está por dentro desse assunto, uma pessoa que tem lá 40 mil reais no fundo de garantia. E ele alienou, ele fez um empréstimo no famoso saque aniversário de 10 mil reais. Se ele tem 40 mil, então ele tem um saldo dele de 30 mil reais. Mas, pela lei estabelecida no governo anterior, criou uma regra que se ele aderir ao sistema, ele tem dois anos depois somente que ele mudar de sistema para ele poder sacar. Então, as pessoas não conseguiram sacar. E me pedem isso. Nós estamos tramitando internamente no governo num projeto de lei que, em breve, agora com a retomada do Congresso Nacional, acabando o recesso do Parlamento, nós vamos adentrar com o projeto de lei para que as pessoas, nesta condição, tenham direito a sacar o seu saldo, fundo de garantia. Então, em breve, nós vamos solucionar a situação. É evidente que, desde que o Parlamento aprove o projeto de lei. Vamos aguardar, então, as novidades, né, ministro? Isso mesmo. É evidente.